Aula especial para dançarinas profissionais que estão querendo dar uma quiografia nova para as alunas. Minha aula para vocês é traduzir sua música, as palavras, para você entender melhor, com muita paciência, identificar as palavras dentro da música e você consegue na sua aula, que você vai dar, a quiografia que você vai dar, você traduz essa música para as suas alunas. É muito importante essa aula porque você sabe que nos vive sempre aprendendo. Entender as palavras da música, especialmente a música nova, Chave Street, que está saindo, porque realmente a canção é muito difícil. Por quê? As palavras são rápidas, a canção da música são muito longas e muito rápidas. Então, eu mesmo, como uma pessoa típica libanesa, eu tenho que escutar várias vezes para poder entender, porque esses jovens são muito acelerados. Então, se você quer uma música até antiga, clássica, qualquer tipo de música, eu estou aqui para dar para você uma aula particular online. Eu traduzi a música para você. Eu, com a minha experiência no aula de dança, eu descobri que quando a aluna saber palavras da música, ela consegue aprender melhor e expressar melhor. Então, eu estou pronta com essa vaga para dar para você. Só você decide, amiga, a ter uma oportunidade de ter uma amizade online. Eu acompanho a todos, admiro a todos e eu estou muito feliz de ter muita gente importante, dançarinas profissionais na dança, na minha página. Então, vamos fazer uma parceria de traduzir essa música, conversar e ter essa amizade bonita entre nós. Muito obrigada. Uma música normalmente inteira, você manda o nome da música e eu traduzi antes e mando para você na sua aula pronta. Ok? Só tradução da música. Ok? Por quê? Porque a música árabe não é toda do mesmo país. Então, tem música libanesa, tem música egípcia, tem música religiosa. Então, isso é muito importante. Algumas palavras, você entender significado. Ok? Muito obrigada. 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 Obrigado.